Música 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 Você já fez isso? Música 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 Fala galera! Bem-vindos ao Corbute Heats! Estou aqui em Brasília para mais um vídeo Olha isso aqui, cara! Olha essa montanha de batata recheada Eu nunca comi batata recheada aqui no canal Adoro, né? Diferente de batata frita Que eu não gosto tanto, batata recheada Eu adoro! E eu estou aonde? Eu estou na minha, na sua, na nossa Padoca da Esquina! Padoca da Esquina me desafiou A comer 6kg de batata recheada Eu acho que tem 6,2kg Esse vai ser o desafio mais pesado agora De 2021, vamos ver como é que está esse estômago Aqui, né? Aquecer as turbinas Porque vai ser um ano longo, cheio de desafios Recheado de desafios Padoca da Esquina, se você não conhece, está na descrição do vídeo Não, se você não conhece, cara, como é que você não conhece Padoca da Esquina? Eu vou deixar na playlist de vários vídeos que eu já gravei E na descrição do vídeo, as informações para você achar a loja aqui em Brasília Beleza? Confiram lá! Os recheios aqui, tem estrogonofe de carne com queijo Tem requeijão com queijo gratinado E batata com bacon queijo e presunto queijo ralado Ou seja, tem bastante queijo, tem bacon, né? E tem carne, então ótimo! Melhores complementos Acho que ela já está, ela não está muito quente mais já Já dá para comer, já passei álcool gel na mão E uma coquinha, claro, zero para não engordar Então vamos lá! Desafio da batata recheada, mais de seis quilos Em três, dois, um, valendo! Galera, seis quilos e duzentos de comida A verdade é que eu nem sabia como começar a comer Comecei com a mão, mas era tanto recheio que eu passei para os talheres Top, top! Um gigante Estava com fome Da lenda que batata enche muito Não sei Ela está devidamente recheada E quase seis mil calorias de batata Eu estava com muita fome Parece que agora que eu emagreci um pouco Quando eu faço jejum, a fome vem muito mais forte E isso é bom porque os desafios ficam muito mais gostosos Tentando aproveitar a comida aqui Jesus, ela vai ser de colher Como assim, acho que vai ser mais fácil E eu vou falar para vocês que estava uma combinação muito boa A batata junto com o estrogonofe O queijo gratinado e o bacon Ficam muito bem juntos No final das contas, eu nem precisei usar muita água Pela quantidade de recheio Foi mais ou menos um litro de água Uma coca zero, que deu um total de uns sete quilos e meio Bom, vamos lá Muito 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 bom, não? Muito bom, não? Muito bom Gapan Gapan O queijo Ah Tá muito gostoso A CIDADE NO BRASIL 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 21 минутos... 你好 que precisa 6 quilos é pesado Vamos lá! Uau! Última batata! Vamos lá! Hummm! É isso aí, galera! Último pedaço! 28 minutos e 46 segundos! 6,2 kg de batata recheada! Tava tudo muito gostoso! Nossa, tô cheio! Quero ir ao banheiro agora! Coisa de cocô! Dá uma vontade cabulosa! Então é isso, galera! Quero agradecer a Padoca da Esquina por mais desse super desafio! Venho conferir na Padoca da Esquina! Eles colocaram a batata recheada no cardápio deles! Está muito gostosa, cara! Gostei de tudo! Principalmente da Kisha Bacon! Topzera! E é isso aí! Se você não quer esse canal, se inscreva aí! Deixa o joinha! Segue no Instagram! E valeu! Tchau, tchau! Tchau!